Eu quero te contar ou não? Eu quero te contar ou não? Não, não! Conte! Conte! Então estavam ali umas moças que andavam e depois eu digo assim é pá, então vocês estão aqui com eles se fosse uma comigo ali para trás aquele ambiente e eu chego em toda a catetária de praça e a outra disse, não, 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 nem peço nisso você é minha mulher a outra disse que também gostava de homens e eu disse, vamos, já que gostava de homens eu gostava de homens não, 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 a outra não aceitou está bem Mas acha que há mal nisso? Não, não, cada um come do que gosta porque uma gostava, não sei se estava assim uma gostava de homens ou de homens gostava de homens aos céus e a outra só gostava de homens gostava da companheira e não aceitava que ela fosse comigo se era a mulher dela agora, tudo é só porque eu estendo de homens vamos ao caso estendo demais metendo lá um homem como eu para cá que gostasse de coisa e a gente gostam de todos num cantinho um gajo chupar ali chupadinho e o negócio é que era bom também é bom também para a mulher chupar uma mulher chupar uma mulher chupar uma mulher chupar é isso mesmo esbozar a vida é isso, goza a vida goza a vida aquela minha miúda e da ontem à tarde vamos aí para o canto da estrufa só que há aí uns gajos que às vezes andam por aí depois fazem crítica não sei porquê não sei porquê criticam isto claro fomos aí para o canto da estrufa ali e foi do caixão à cova pá, está ela a esmerda está a torcer a pé até gritava pá é eu vou dar a vida no seu filho tenho uma formazinha boa só quero agora é fazer a minha e para que puder vou usar o sexo de qualquer maneira é tudo às vezes em casa estou sozinho quando não tenho sexo ponho um filme lá a tocar olha aí eu me ponho a tarra então não vai nada vai assim vai lá está não me meto comigo não faço mal nem ninguém eu faço a minha vida da minha maneira isso não está acontecendo Não sabe para mulheres, trabalham com animais, não sabia disso. Trabalho com animais. Sim, com cães e tudo. Fazem? Chamou-se filha. Você não sabe o que é que faz. Você não sabe o que é que faz. Exatamente. Próxima é vida, Deus.